Oi! E aí, Bruna, tudo bom? Como você tá? Tô bem. Na medida do possível, eu tô bem. E você? É, eu sei. Todo mundo, né? Olha só, eu acabei de te mandar aquele filme que a gente fez lá no começo do ano, lembra? Claro que eu lembro. Pois é, de lá pra cá, tudo mudou, né? Então, a gente queria que você assistisse ele hoje. Dizer o que você sente vendo ele agora. Pode ser? Tá bom. Vamos lá. E a última pergunta, quem é a Bruna Marquezine quando não tem ninguém olhando? I feel home when I'm alone My home is where I feel calm The sun burns for everyone Busy street, mine has love what's living But I'm not trying to get along My town Don't the moon feel blind Don't the moon feel blind Don't the moon feel blind I'll hear you dancing with my cloud I'll hear you dancing with my cloud In my mind Life can try to bring me down I'll get up if I fall I trust my bones Let the whole world battle my Two ordinary brown eyes Ai, que saudade. Faz tão pouco tempo que a gente filmou, né? E o mundo já mudou tanto Eu mudei tanto E eu amo a Bruna como ela é Mas eu acho que eu já não sou essa Bruna Acho que o que vai ser do mundo Depende muito de quem eu vou ser De quem nós seremos A mudança começa quando a gente se move E hoje a mudança é inevitável